Havendo um número regimental, invocando a proteção de Deus, declaramos aberto ao trabalho da presença de sessão. Peço ao secretário-venedor Hansen que faça uma leitura no texto bíblico. Trata-se de Miqueias 9 a 13. Como uma mulher que dá à luz, vais ter que deixar a cidade e morar no campo. Irás até a Babilônia e ali serás salva. Ali te resgatará o Senhor da mão dos teus inimigos. Agora se juntam contra ti numerosas nações que dizem, Seja profanada, Sião. Possam nossos olhos ver esta ruína. Todavia elas desconhecem os planos do Senhor. Não entendem seu desígnio, que é de ajuntá-los como o grão da eira. Eia, filha de Sião, tritura aos pés o grão. Pois te darei uma testa de ferro e te darei cascos de bronze para que esmagues numerosos povos. Votarás teus despojos ao Senhor e suas riquezas ao Senhor da terra. Por favor, leitura da ata anterior. Ata número 27 de 2020. Aos 28 dias do mês de julho do ano de 2020, na sede do Poder Legislativo, foi realizada a 26ª Sessão Ordinária da 4ª Sessão Legislativa, 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Lajeado. A sessão foi realizada de forma presencial, conforme estabelece o Decreto Legislativo nº 1004 de 2020, que altera o Decreto Legislativo nº 98.04.2020, que estabelece medidas atinentes à organização, funcionamento, segurança e serviços, junto à Câmara de Vereadores de Lajeado, Rio Grande do Sul, durante a situação de agravo à saúde pública, enfrentada em decorrência do coronavírus, Covid-19. Altera o Decreto Legislativo nº 99.04.2020, que estabelece medidas atinentes à organização, funcionamento, segurança e serviços das sessões ordinárias vindouras da Câmara de Vereadores de Lajeado, Rio Grande do Sul, durante a situação de agravo à saúde pública, enfrentada em decorrência do coronavírus, Covid-19. Presentes os seguintes vereadores, Lourival Everlin do Santo Silveira, Sérgio Luiz Knipoff, Carlos Eduardo Hanze, Sérgio Miguel Rambo, Paulo Adriano da Silva, Antônio Nilson José Duarte, Ildo Paulo Salve, Nestor Dessoy, Hernani Teixeira da Silva, Valdir Blau, Ederson Fernando Spor, Antônio Marcos Schiffer, Fabiano Bergman, Valdir Sérgio Guiche e Arilene Maria Dalmoro. Verificada a presença do número regimental, o Sr. Presidente Lourival Everlin do Santo Silveira abriu os trabalhos invocando o nome de Deus. O secretário da mesa, vereador Carlos Eduardo Hanze, leu um texto da Sagrada Escritura, Ata nº 26 de 2020, da sessão ordinária, foi aprovada por unanimidade. Segue-se o expediente. E para constar, lavrou-se a presente a ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente, Vice-Presidente, Secretário da Mesa, Lajeado, 28 de julho de 2020. Carlos Eduardo Hanze, Secretário. Sérgio Luiz Knipoff, Vice-Presidente. Lourival Everlin do Santo Silveira, Presidente. Alguma alteração para fazer na ata? Ata em votação. Vereadores, a favor, permaneça em concessão. Caso contrário, se manifeste. Ata aprovada por todos os senhores vereadores. Leitura do expediente, por favor. Expediente. Sessão ordinária realizada no dia 4 de 8 de 2020. Expediente nº 27, 04, 2020. Federal, ofício 761 de 2020. SAF, MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Assunto, liberação da primeira e única parcela do convênio MAPA, concisa, Vale do Taquarim, no valor de R$ 195 mil. Estadual, Drácula, Lajeado. É resposta ao ofício 28604, 2020, do vereador Lourival Everlin do Santo Silveira, delegado de Polícia de Narte Marshall Jr., agradece, em nome da Draco, as menções elogiosas ao trabalho desenvolvido pelos órgãos de segurança pública de Lajeado, incluindo-se a Draco. E registra que a Draco não seria uma realidade sem o incondicional apoio do Poder Legislativo de Lajeado. RGE Sul, carta nº 142, 2020. Em resposta ao ofício 30104, 2020, da vereadora Arelene Maria Dalmouro, a RGE informa, todas as ações necessárias para a melhoria do atendimento ao cliente devem seguir o critério estabelecidos pela ANEL. Para informações sobre datas de execução, favor, entrar em contato com o setor de poder público, através do consultor de negócios, Cristiano Guedes, contato 51-9969-0385. RGE Sul, em resposta ao ofício 36304, 2020, do vereador Paulo Adriano da Silva, a RGE Sul informa que é inviável a adoção de medidas de isenção de pagamento de tarifa de energia elétrica, visto que não há nenhuma previsão legislativa ou regulamentar nesse sentido. Entidades, Expresso Azul. Em resposta ao ofício 3104, 2020, do vereador Marcos Antônio Schaeffer, o senhor diretor Pedro Lourenço Guarnieri, informa que o transporte coletivo urbano está com redução de horários em razão da redução de passageiros no sistema decorrente da pandemia COVID-19, todavia vem sendo gradativamente ampliado de modo a atender os passageiros. Estão inscritos os seguintes vereadores. É esse o seu presente. Ok. Devido a votação do plano diretor, vamos dar cinco minutos para cada vereador se manifestar, ok? Vereador Hansi, por cinco minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, demais pessoas que nos acompanham aqui em casa. Nós temos aí um plano diretor para ser votado pela frente, e aí chega a pergunta, votar a favor ou votar contra o plano diretor? Todos nós, somos 15 aqui na casa, devemos votar o plano diretor, isso inclui até o presidente, porque é matéria de dois terços, todo mundo tem que votar, né, Stor? E os impactos que vão ser sentidos pelo plano diretor vão ser para 100% da população de Lajado, 100% dela. Nem mais, nem menos. E aí, não interessa muito o que está escrito lá, interessa se a gente leu, se a gente concorda com o que está escrito lá. E a gente fez emenda. Foram apresentadas emendas por parte dos vereadores, foram apresentadas emendas por parte da própria prefeitura, que logo de largada já tinha percebido que tinha feito algumas coisas erradas, equivocadas. Entretanto, veio uma hoje, né, chegou uma hoje. Entretanto, foi um número insuficiente em relação àquilo que nós tínhamos acordado à época. A prefeitura não debateu com a população de maneira adequada as alterações do plano diretor. O jornalista me ligou, alguns dias atrás, perguntando como é que ia votar o plano diretor. Aí eu expliquei que a população não estava sabendo o que estava sendo alterado. Ele disse, mas será que não? Eu perguntei se ele sabia o que ia alterar na casa dele. Como é que ia alterar, como é que o plano diretor novo ia influenciar, ele não sabia. Ninguém sabe o que vai acontecer com o plano diretor. Chegou uma emenda hoje para tentar salvar o barco. Onde é que vai dar a possibilidade da Câmara de Vereadores votar alterações, propor alterações futuras? Acho que isso é capaz de mudar o nosso voto, o vereador Paulo Torre. No sentido de aprovarmos. Porque tem bastante gente, eu sou daqueles que acham que a cidade tem que crescer. Nós temos só 90 quilômetros quadrados, nós não temos muito chão. Então o que acontece? A verticalização da cidade, para mim, parece uma coisa natural. Entretanto, em algumas situações na nossa cidade de lajeado, o índice construtivo vai baixar. As pessoas vão perder o valor venal. A nossa cidade, que atrai tantas pessoas de fora, e aí a gente pode até contar dentro da nossa Câmara de Vereadores quantas pessoas escolheram lajeado para morar, mas não nasceram aqui. Também tem essa contagem, porque a cidade cresce. Eu sou um desses que incentiva. Então, fiz várias emendas, apresentei uma semana passada, todos os senhores vereadores votaram a favor, pedi para anexar, está aqui ela, havia dúvida a respeito do pessoal do loteamento Porto Seguro. Está aí, eles querem que continue lá, a região deles, com índice construtivo baixo. É uma conquista que eles tiveram na legislatura passada. O vereador Salve acompanhou bastante essas questões, inclusive também participou de várias delas. Existem lugares na cidade onde é que é consolidado o crescimento, eles não querem que tenha prédios. E as pessoas, então, pedem para que isso continue daquela maneira. Aí, se você tira essa possibilidade dos vereadores, você, na realidade, está tolhendo aquele que é o primeiro que é procurado para dar suas opiniões a respeito do plano diretor. E isso não cabe. A gente foi eleito vereador, e eu sempre digo que é um tripé. A gente vota as leis, a gente fiscaliza o Poder Executivo, e talvez o mais importante de todos, a gente representa a comunidade. A hora que for começada a tirar, a possibilidade de representar a comunidade é o pior momento de uma democracia. Não existe momento pior para uma democracia do que tirar a possibilidade dos vereadores opinarem a respeito da cidade, dizer que sim ou dizer que não. Eu vou dizer para vocês que eu estou bastante chateado na votação desse projeto. Ele não é o projeto adequado para a nossa cidade, ele está incompleto, ele está inconcluso. E eu reconheço, no mesmo momento, que houve o empenho de centenas de pessoas para fazer o projeto chegar ao patamar que ele está. Eu acho que com essa emenda que chegou hoje, por parte da Prefeitura, com a tentativa de salvar o barco, tapar o buraco, tentar resolver, a gente vota a favor. Mas já com a ideia de arrumar algumas questões que a Prefeitura está deixando em aberto. Já com a possibilidade, e a gente cumpriu de não apresentar nenhuma alteração no plano diretor, mas já com a possibilidade de nós fazermos audiências públicas para, de fato, alterar aquilo que, nesse momento, estamos votando. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Hans. Vereador Rambo. Senhor presidente, colégios vereadores, eu acho que o vereador Hans, essa emenda não precisava nem vir, porque a gente fez a emenda já, era só aprovar aqui no plenário e acatar a emenda lá. Mas fez a emenda, talvez para contentar alguém, porque talvez não tinha nem lido o projeto, talvez não tinha lido as emendas, não tinha conhecimento da emenda, então eles fizeram, o Executivo fez a emenda. Ficamos felizes com isso, ao menos é uma que já passa, que é de autoria desse vereador. Então, é não deixar de nós sermos representantes da população de Lajardo, isso é importante. A gente acha que o plano diretor não é o ideal, hoje talvez seja o possível, nem o possível é, hoje, o princípio que está sendo proposto, da forma como está, porque tudo aquilo que foi discutido nas comunidades não se deu mais retorno para a comunidade, e também não se colocou lá dentro do plano que a comunidade pediu. A gente tem N exemplos, a gente participou de Santo André, Campeste, Olarias, Centenário, Planalto, Baile Imigrante, Montanha, e a gente viu que o que a comunidade pediu não está contemplado ali. Talvez seja pelas pessoas que conduziram nas reuniões, como é que foi? Acho que o Sinduscom que salvou o barco, salvou o barco do plano diretor, se não fosse o Sinduscom entrar em jogo, e a Ceabate não teria nem saído desse projeto ali, porque a forma como estava sendo, o dinheiro foi gasto lá para o pessoal de Toledo, que até hoje não está implantado o plano diretor, esse dinheiro que foi gasto foi jogado fora, a sociedade não se sentiu representado. Teve que o Sinduscom, as entidades, e o Ceabate começar a tomar o pé, e depois os executivos, a menos ceder um pouco para conseguir ocupar. Lamentavelmente é isso aí que está aí em jogo hoje, mas esperamos, conseguimos então salvar o espaço dos vereadores para conseguir alterar o plano diretor, eu acho que isso é interessante, o espaço nosso para discussão, nossa representação, vereador Marquinhos, nós estaremos presentes. Então é um passinho à frente, mas não é o ideal, não é o ideal que está sendo aprovado, principalmente para uma cidade que não é lajada, eu acho que o lajado almejou muito pouco nesse sentido, e deve ser muito maior a distribuição, nós corremos um risco, vereador Paulo Torre, inclusive de ter zonas favelizadas na cidade. Por causa disso. Então aumentar, de certa forma, alguns locais onde é que vai haver distribuição de pobreza, não de riqueza. Mas, colegas vereadores, era sobre as minhas inscrições hoje, até o vereador presidente foi, eu não estava inscrito para falar sobre o plano diretor, nos meus sete minutos, o senhor foi gentil, me deixou falar, fico feliz. Mas, colegas vereadores, eu recebo várias colocações, várias solicitações do pessoal do bairro Centenário, onde tem uma área que é abastecida pela, a água é abastecida pela Prefeitura Municipal de La Jada, chega a faltar água dois dias. O problema não é só faltar os dois dias, o problema é ninguém dar retorno, nem eu conseguir falar com o pessoal responsável pelo abastecimento, para saber o que estava acontecendo. Então, o pessoal está muito indignado com isso, muito indignado com isso, me mandam seguidamente fotos de vazamentos, a gente repassa para os setores, nunca mais depois que saiu um senhor lá da Prefeitura, nunca mais alguém deu retorno, se esse chegou ou não chegou, aparece visualizado, mas ninguém na mais posição sobre o que está se fazendo. Não sei qual é o problema que está acontecendo lá, então a sociedade pede o seguinte, quando existem esses problemas, que avise a comunidade, é fácil, joga nos grupos, tudo existe comunicação, só menos para isso. O pessoal te prevenir, dizem que foi por causa da limpeza das caixas d'água, vereador Vila Blau, mas dois dias para limpar as caixas d'água? E dois dias para faltar água? É meio triste, não pode acontecer isso aí. Ah, se fosse outra empresa que estivesse lá frente, e daqui a pouco, quando tiver outra empresa que eles vão implantar no município de Lajá, que vão perder essa água igual, que eu não quero, eu sou contra essa concessão, que eles querem fazer para a iniciativa dessa forma, eu quero que a água permaneça pública e permaneça com essas entidades que estão abastecendo. Que daí os problemas vão ser maiores, além das taxas, vão ser maiores também. Mas esse é um relato, um desabafo do pessoal do bairro Centenário, então está pedindo que a Prefeitura se manifeste e coloque o que está acontecendo. Tem sobre a UPA, vereador Presidente, está aparecendo nas redes sociais pessoas dizendo que estão internadas 22, 22, 20 a 22 dias, até 30 dias na UPA. E aí eu estou solicitando, se esse fato é verídico, e por que não sou empenhado, encaminhado para o hospital, e se a UPA comporta essa internação. Eu acho que não, não era para isso que a UPA foi colocada, para a internação. Vi que tem um lonão lá na frente, lá na frente, na parte lateral, não se sabe, ao menos eu não sei para que está sendo culpado, e como não precisei da UPA, eu não fui lá pedir também. Eu acho que nem é bom a gente se dirigir ao local, onde é que pode contaminar, ou causar algum problema. Então a gente pede essas informações para o Executivo que expliquem para nós e para a sociedade o que está acontecendo. se realmente tem pessoas internadas 20 dias na UPA do município de Lajato. Seria isso, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador Rambo. Vereador Paulo, qual a palavra? Presidente, demais vereadores, por que nos assistem, assessores, imprensa. Eu também vou aproveitar um gancho aí do Rans, e sinceramente a gente se fala em plano diretor, é difícil votar dessa maneira, com tudo o que está ocorrendo. e, enfim, é difícil, a gente analisou, estudou, eu tive até uma reunião com o secretário de Planejamento, ele mesmo me disse que não era o momento de votar o projeto, há duas semanas atrás, que precisava ser feito alguns ajustes nesse projeto. E, enfim, é difícil, é difícil, a gente veja muitos interesses por trás desse plano diretor, infelizmente, infelizmente. Mas é isso aí, a vida que segue, eu vou aproveitar também, Rambo, e vou falar sobre o centenário, a questão da água lá, é vergonhoso, é vergonhoso. Depois, com certeza, o nosso colega aí, o Fabiano Medonho, vai fazer a defesa dele, mas eu cansei de ligar para o Medonho, Medonho sempre me deu atenção, explicando a situação, mas é lamentável, isso é ano que se arrasta, é dois, três dias as pessoas sem água, é muito feio, eu não sei o que está acontecendo, sempre a mesma conversinha. Então, eu não sei, sinceramente, se realmente é tudo problema, infelizmente, está mal gerenciado a situação da água lá no centenário e arredores ali. É lamentável. Mas eu vou ficar aqui, na minha fala de semana passada, pedindo, reiterando, e não vou parar de reiterar e pedir, até que o senhor prefeito marque uma reunião, uma audiência com o pessoal da Stupic, para tentar achar uma solução, sim, para eles. Porque toda semana é ligação de pessoas que estão passando muita dificuldade, e parece que também entraram em contato com o pessoal da prefeitura lá, com o prefeito, para marcar uma audiência. Era para ser hoje, mas segundo bandeira vermelha na região, lajado também, o prefeito parece que teve compromisso que ia para Porto Alegre. Mas também vejo falar que a bandeira vermelha, ela passa também, às vezes, por falta de informação da própria administração local, que deixa de passar as informações corretas para o governo do Estado. E acaba afetando, então, uma cidade inteira. Eu espero que isso não seja verdade, porque se for verdade, as informações que a gente está buscando, é lamentável. É lamentável a administração ter erros humanos da administração que deixa de passar informações para o governo do Estado para chegar ao ponto ridículo, para prejudicar todo o comércio local. Espero que isso não seja verdade, mas vamos buscar as informações. E o que me chegou hoje, eu fiquei um pouco meio triste com isso, porque eu não acredito, eu não acredito, mas vamos continuar buscando as informações. É lamentável. São milhões de pessoas sendo afetadas com isso, os comerciantes, o dia dos pais estão chegando, infelizmente, e é uma situação muito ridícula, bastante difícil. Mas eu aqui vou aproveitar o meu momento da minha fala e dizer que, em outro momento, eu já falei aqui nessa casa que o prefeito tinha que trocar a secretária dele. Tinha que trocar, porque é uma pessoa que não poderia estar no cargo que está. É uma pessoa grossa, que falta com educação, com muitas pessoas, são várias reclamações. E ontem, de novo, recebi a ligação a respeito dela, já no meu mandato, aqui no mínimo, há seis, sete vezes, e é lamentável. Então, as pessoas, às vezes, que não estão de bom humor, têm que ficar em casa. Mas, com certeza, só vem prejudicar a administração e o senhor prefeito, que bota-se incompetente, infelizmente, a trabalhar de pilotão de frente. e dizer que estamos aguardando, sim, que o prefeito sente, o custo pequeno sente, sim, com os pequenos comerciantes para achar uma saída, uma solução. Não vamos só encher tripa, temos que dar uma solução, sim, o quanto antes. Vamos continuar cobrando aqui nessa casa, porque não dá para esperar. Não dá para esperar pessoas com cinco, seis meses aí numa situação difícil, passando necessidade, muitos, que nem eu já fiz em essa casa, entregando a caminhoneta, acontecendo, infelizmente, até separação, porque não tem condição de pagar as suas contas. E a prefeitura, com caixa que nem tem, tem que dar uma saída, tem que haver uma solução, sim, para essas pessoas, para esses pequenos empresários e comerciantes, em termos relajados, mesmo se precisar buscar algum dinheiro federal, buscar dinheiro estadual, e com mais o dinheiro que nós temos em caixa, com certeza nós poderíamos tranquilizar e amenizar, talvez, a situação dessas pessoas nesse momento. Porque, às vezes, eu me pergunto, tem tantos interesses por trás de certas coisas aqui nessa casa, e eu chego num ponto de dizer para vocês que é difícil trabalhar, ser vereador, a gente procurar ser honesto, fazer a minha parte, e a gente ver o que acontece ao redor. Porque eu estou há tanto tempo aqui e ninguém me enrola, ninguém me enrola, porque eu não sou burro. Agora, eu vou continuar cobrando, sim, senhor presidente da administração, que tome providência o quanto antes, para tentar, então, tentar amenizar um pouco dos pequenos comerciantes do pequeno da cidade de Lajado. Obrigado. Obrigado, vereador Paulo. Vereador Nilson, com a palavra. Abre mão. Vereador Salve. Vereador Nestor. Vereador Hernandes da Teixeira. Quero saudar aí as minhas diretoras, os colegas vereadores, o pessoal que nos assiste, os assessores, a imprensa, a população que nos ouve e nos vê aí. via de comunicação, dizer que a gente fica um pouco indignado quando se ouve falar em certeza. Eu acho que a Casa da Estrativa é um órgão que sempre que se falasse teria que ser coisa justa e coisa certa. Não adianta a gente dizer me falaram, me procuraram, me telefonaram para me dizer tal coisa, quando eu entendo que quando se diz isso, devia se dizer fulano de tal procurou. Fulano de tal, a sociedade tal, a associação tal, me procurou alegando isso. quando, por exemplo, se ouve dizer que o plano diretor está cheio de falhas, é que lajeado tem que crescer, tem que desenvolver. Bom, e que se fala que não deveria ser votado, não deveria ser alterado. Quer dizer, mas se na verdade que se quer fazer o crescimento de lajeado, que é o polo regional, tem que ser feito sim. Alterações, o plano diretor, claro, cada, que no mínimo cada 10 anos tem que se fazer isso, que em cada 10 anos muda tudo. Então, tem que se fazer sim. E, nessa vez, inclusive, com as emendas mais de 40, acredito que, mesmo que existam algumas falhas, não pode-se dizer que não deveria se votar o plano diretor, porque quem disser isso está querendo que o município fique estagnado, que o município não desenvolva, que as regiões não desenvolvam, que os bairros não desenvolvam. Eu penso ao contrário. Foram feitas emendas, porque as emendas sempre foram apresentadas no sentido de melhorar. Então, se é no sentido de melhorar e tem possibilidade de serem aprovadas, tem que votar o plano diretor, sim, senhor. Senão, vamos ficar estagnados. E aí, reclamar para quem? Se nós, vereadores, somos os representantes dos bairros e da comunidade, a nós cabe a responsabilidade de votar o plano. E entendo que as emendas que foram feitas, foram feitas, sim, para melhorar. Então, ficar com ele a ser reformado, eu acho que é um passo atrás. Então, se não foram feitas emendas satisfatórias pelos vereadores, é a eles mesmo que têm que se reclamar, porque o espaço esteve aberto, inclusive renovado o prazo, escoou o prazo das emendas e o presidente, gentilmente, reabriu o prazo, para que ninguém viesse aqui falar que foram barrados ou que a coisa está andando sem que os vereadores participassem. Não é verdade. Não é verdade. Foi dada oportunidade para todos os vereadores participarem. Então, se tem que se fazer modificações futuramente, que se façam modificações futuramente, mas amarrar esse e fazer de conta que não é nada é um passo atrás. Nós estamos retrocedendo, não estamos avançando como muita gente aqui, a gente ouve falar que tem que avançar, o município tem que crescer, o município tem que desenvolver, o município tem que ir para frente. Mas para isso acontecer, nós temos que votar, fazer a reforma do plano diretor, porque algumas melhorias vão sim acontecer. Ninguém é cego, ninguém é surdo. Quer dizer, vão ter melhorias? Vão ter melhorias. Se não são aquelas que nós esperamos, vereadores, esperamos, é, no futuro, elas podem ser vistas e encaminhadas. Então, acho que está na hora, sim, de ser votado, né, e a responsabilidade é dos vereadores, se for impactado isso aí, se for trancado o plano diretor, é sinal que os vereadores que acham que não está correto, vão ficando, vão retrocedendo no tempo e vão prejudicando o município. era isso aí, presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador Hernani, vereador Blau, com a palavra. Senhor presidente, nobres colegas, colaboradores da casa, público que nos acompanha pelo Facebook, senhor presidente, nós estamos solicitando à Secretaria da Saúde ver da possibilidade de fazer os testes de Covid-19 para os atendimentos que são solicitados junto à UPA ou o Posto da Montanha. Por que digo isso, senhores? Senhor presidente, me ligou no final de semana o empresário Ademir, que é proprietário da transportadora Rápido Lajadense. Ele deve ter entre 8 a 12 funcionários, eu não perguntei o número exato, mas ele me relatou um caso e isto está acontecendo e deve acontecer em todo o país isso, mas eu acho que tem que se mudar a fórmula de atendimento a essas pessoas que vão lá e são testadas com desconfiança do médico que acham que tem Covid-19 e o que que acontece? Esse Ademir, dono da Rápido Lajadense, ele tem três funcionários em casa, não porque eles foram na UPA, a esposa deles foi lá e automaticamente a esposa ganha testar de 14 dias e mais o esposo o cônjuge em casa, mas ninguém sabe se essa pessoa tem o Covid, imagine o prejuízo desses pequenos empresários e também das grandes empresas, isto não tem cabimento, senhores, se isso é uma norma nacional, o município poderia estudar algo nesse sentido em vez de sair na rua fazendo testes, vereador Hernani, como a Univate saiu procurando pessoas para fazer o teste, para ver se são assintomáticos ou não, por que não botar os testes lá na UPA ou no Poço da Montanha? Não há possibilidades, vereador Medonha, de uma empresa pequena aguentar isso, ele tem que, ele vive desentregas, três funcionários em casa há 14 dias, e se não é Covid-19, se é apenas uma gripe, e na maioria das vezes é, e aí lá o médico é muito fácil, atestadinho para o funcionário e mais para o esposo que também tem que ficar em casa, os familiares são submetidos a ficar em casa, mas como ficar em casa? O país tem que andar, o município tem que andar, as pessoas precisam trabalhar, as contas vêm no final do mês, isso não é cabível no mundo de hoje isso, se isso é uma norma do Ministério da Saúde, isso está errado, tanto dinheiro se gasta e tanto dinheiro se tem, a gente sabe que tem, o município tem dinheiro, procure comprar uns testes e deixe lá de prontidão junto à UPA, junto ao Poço da Montanha, onde a maioria das pessoas procuram esses órgãos de saúde para ver se estão com Covid, mas nem a pessoa que vai lá sabe e nem o médico que vai lá atestar e dá atestado, é muito fácil, gente, as empresas vão quebrar, nós vamos quebrar, gente, não pode ser desse jeito, tem que se buscar uma solução, uma maneira, senhor prefeito, isso é uma ideia desse vereador que não é profissional na área da saúde, mas quem sabe o senhor secretário da saúde, que é um médico, que estude essa possibilidade, que envia a esta casa um projeto de lei para que o município adquira esses testes e que possam fazer lá na hora, pode, eu não sei se os testes rápidos saem 15 minutos ou se levam um ou dois dias, mas a pessoa não precisa ficar 15 dias em casa, isso não há condições, não há empresa que aguente e é uma solução que dá para resolver, então peço ao senhor prefeito, ao senhor secretário de saúde, para que estude uma possibilidade nesse sentido, como também estou pedindo ao senhor prefeito juntamente ao hospital Bruno Borne, para que reabra esses oito leitos que foram fechados, por isso que estamos na bandeira vermelha, foram fechados oito leitos, porque não havia pacientes, mas tem que se fazer e prever, porque hoje não são todos pacientes de lajado, tem pacientes de outros municípios, mas vamos reabrir esses oito leitos, dinheiro veio para isso, lajado, há um prognóstico, não sei se já veio ou não, mas vamos buscar essa informação também, 12 milhões para o tratamento da Covid-19, então o dinheiro há, vamos ter o leitos abertos, dá custo sim, mas não estaríamos na bandeira vermelha, prejudicando o comércio, o pequeno empresário do município de lajado, que precisa trabalhar, volta a dizer, o povo quer trabalhar e precisa trabalhar, vamos trabalhar sim, e vamos pressionar o governo do estado, e que o prefeito busque uma solução nesse sentido, reabrindo os oito leitos que foram fechados. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Valdir, vereador Eder, vereador Marquinhos. Boa tarde, presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, o público que nos acompanha pelas redes sociais, imprensa, escrita e falada. Eu trago um ofício que foi respondido pela CESA, pela Secretaria da Saúde, na falta do medicamento, amitriptilina, o que está acontecendo? Esse medicamento é controlado, eles botaram aqui que é controlado, pois está em falta. Botaram aqui que só tem na farmácia e na escola, que também não está entregando, que devido um laboratório, mas eu vou dizer, como é que eu vou dizer, eu vou dizer uma coisa para a comunidade, como é que nós vamos ficar à mercê, como é que essa concisa tem um laboratório e se inventa de dar um problema com esse laboratório, a população não pode ficar sem remédio, pelo amor de Deus, e é um remédio que as pessoas precisam, é um remédio controlado, aí onde é que está a responsabilidade dessas pessoas responsáveis pelo que cuidam o medicamento da nossa cidade? Isso não pode faltar, desculpa, eu quero aqui, não é, mas a gente tem que trazer aqui, porque aqui é, aqui é o lugar para nós trazer os problemas da nossa cidade, porque tudo que eu trago nessa casa não é para criticar, é para cobrar, para que as coisas sejam melhoradas, e isso aqui não pode, uma resposta dessa jamais pode vir, tem que trazer o remédio, tem que, o remédio, nos postos de saúde, na farmácia, o remédio tem que ter, porque há muito tempo atrás foi toneladas e toneladas de remédio que foram jogado fora, vão deixar isso acontecer, porque vão atrás do remédio, a população não pode ficar sem remédio, te garanto que esse responsável aqui, ele não fica sem remédio, entendeu? E aí, senhores idosos, crianças, idosas, que precisam tomar esse medicamento, não tem o remédio, então que tomem providência, o quanto antes para que regularizar isso aí, e botar o remédio que as pessoas precisam. Também aqui, eu trago, lá no bairro São Bento, ali no Munhos d'Água, na Avenida Auris Tumer, aquele pessoal lá, está passando uns bocados, minha gente, porque lá o calçamento deles se arrasta por mais de anos, minha gente, que aquilo lá está na pingadeira e não termina, e aquilo lá, então está todo mundo no pavoramento, e eles têm razão de reclamar, aí está lá, agora se desmoronando, é mais prejuízo, que daqui uns dias vai ter que arrumar, é mais dinheiro que vai ter que botar lá, por que isso aí? Se tiver que fazer, que faça de uma vez, que não fique nessa lenga-lenga. É isso aí, meus amigos, muito obrigado. Obrigado, vereador Marcos, vereador Fabiano, com a palavra. Boa tarde, presidente, colegas vereadores, eu não ia, eu ia abrir mão da minha fala, mas como fui citado, a questão do vereador Rambo e o Paulo Torre cobraram a questão da água, do abastecimento, eu já aproveito para deixar o esclarecimento também a vocês e também a população. Faltou, sim, faltou água, não adianta dizer que não, faltou, não foi decorrente, foi dois dias alternados, a gente hoje tem a Poços Artesianos que leva água lá da Frio Max, do Bom Pastor, e abastece ainda os reservatórios lá da Weber. Então, o que acontece? Passa por baixo da BR-386, uma tubulação de 85 milímetros, que rompeu na noite, no anoitecer. Lá uma galeria alta de 4 a 5 metros de altura, que o pessoal tem que descer dentro e fazer a manutenção dentro de um cano de esgoto que essa areia de pasta hoje por dentro. Então, na noite, não foi possível fazer o concerto, tem que descer 3 a 4 pessoas dentro e é muito perigoso, escuro e dão durante o dia. E eu acompanhei no dia seguinte, amanhecer, nas 7 horas, 7 e meia, a gente estava no local fazendo a manutenção, mas é coisa demorada, Paulo, o vereador Ramo também, é coisa demorada, porque essa água, esses 200 mil litros que os reservatórios hoje com estrutura nova, eles armazenam, essa água retornou toda de volta e acabou se desperdiçando, porque não tinha como fazer a manutenção de noite. E, por incrível que pareça, por coincidência, a empresa Hidroquim, que não é daqui de Lajeado, mas faz a limpeza dos reservatórios, tinha programado, para o dia seguinte, fazer a limpeza dos oito reservatórios que tem na parte alta lá do bairro Centenário. Então, teve o rompimento da rede e, no outro dia, a limpeza dos reservatórios, que a gente cobra muito, porque são reservatórios que abastecem não só o bairro Centenário, também é toda a área industrial e o bairro imigrante. Obrigado, até pela informação, é importante que você também passa a informação para a comunidade, mas assim, com o mundo que nós vivemos, com toda a tecnologia que tem hoje, não teria a possibilidade de ter o reservatório de água separado, não daquele que cai e a água abastece, para não voltar, e sim ficar para poder abastecer em casos de rompimento, poder abastecer a comunidade, para não ter problema, porque assim, dá uma maneira, isso vem acontecendo há anos e o senhor é sabedor disso, sempre faz um bom trabalho com a água, mas seria importante de modificar, talvez, o sistema esse, porque senão vai ser sempre a mesma coisa. deve ter um reservatório que no momento que cai a água distribui para o pessoal, exatamente, e depois não volta, porque além de ter desperdiçado um monte de água, continua o mesmo problema. Obrigado. Vereador, vocês não têm válvula de retenção nessa rede que resolve todo o problema? É, é uma rede que nem vocês colocaram, é uma rede antiga, ainda a gente está trabalhando em cima, até o novo posto artes... Mas a válvula de retenção, o vereador, se coloca na entrada do tanque, na entrada do reservatório, daí ela não volta, a água não volta mais. Só que daí também, vereador, ele não abastece, os moradores não ficam... A válvula só retém a água que volta. Não fica abastecido pelo reservatório, porque abastece na mesma rede, né? Não, a válvula retém só a água que iria voltar, ela não retém a água que vai entrar no tanque. Só que a mesma arede que abastece os reservatórios é a que abastece a população. A mesma arede do poço é que distribui a água. Tanto que a gente fez agora a ligação do poço lá da área industrial, fizemos um poço novo, a administração... Tem engenheiro que fez esse projeto? Fez um poço novo. Não, isso aí é de sempre, foi de sempre assim. Não, não, está explicado. Então não tem engenheiro, realmente não pode, não funciona assim. Nenhum lugar pode funcionar desse jeito, vereador. Mas temos uma água de ótima qualidade para o bairro centenário, também como bairro imigrante. Três poços artesianos, a administração acabou de fazer mais um poço artesiano agora no final do ano, preocupando para o abastecimento, deixar uma água de ótima qualidade para aqueles moradores, não deixar a Corsã pegar, porque fizeram o reservatório lá em cima, na gestão anterior, e a gente está fazendo de tudo junto com o prefeito para não deixar a Corsã pegar. Porque vocês mesmo estão cobrando lá do bairro Santo Antônio, do bairro Conservas, do bairro de Ardino Cedo, que não tem água, não é, vereador Marquinhos? E a gente não quer que isso aconteça. A gente está dando um passo adiante. Vocês, vereadores, votaram no começo da administração uma estrutura nova de repasse de uma multa de uma empresa que fez uma estrutura nova, está hoje lá em cima, dobrando a capacidade de armazenamento de água para aquele bairro, para aqueles moradores. Então, a gente se preocupa muito. E ainda tivemos obras na P do Júlio Dieter, que é a obra de pavimentação, deixando aquele asfalto agora, nos próximos dias, prontos para o bairro imigrante. E ali também tem, seguidamente, o rompimento da rede geral que abastece o imigrante em direção ao centenário. Então, teve três sequências aí que a gente não quer, presidente, que aconteça, mas acontece. Muitas vezes acontece. Peço desculpa à população e sabe que a gente tem o comprometimento sempre de estar junto e tentando fazer o melhor. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Fabiano, vereador Waldir Guich. Abre o mão. Vereadora Adilene, vereador Aneca. Obrigado. 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 Presidente, colegas, assessores, comunidade que nos assiste, eu hoje posso dizer para vocês que eu estou preocupada. Por que eu estou preocupada? eu estou preocupada porque nós vamos votar o plano diretor e eu não me sinto preparada e nem à vontade para votá-lo. Nós vamos aprová-lo. Com certeza. Mas muitas dúvidas ficarão ainda. Na última fala que eu tive nessa tribuna, eu mencionei quando, depois da fala também do colega Fabiano, da nossa preocupação referente às novas cotas seguras para a construção. e a gente sabe que nada disso foi visto ainda, não existe ainda um estudo e há uma cobrança muito grande em cima de nós, 15 vereadores e principalmente do próprio presidente, a gente sabe que essa pressão eu também sofri no ano passado para que nós aprovássemos esse projeto. esse projeto não está pronto. Ele vai beneficiar muita gente, mas ele também vai prejudicar alguns. E o que eu mais tenho recebido, Sr. Hernani, embora a gente não fica citando o nome, mas se precisar, eu acredito que não teria problema nenhum, eu recebi uma dezena de ligações e recados via WhatsApp, de pessoas cobrando que a comunidade não sabe o que realmente mudou. Porque tiveram todas essas audiências públicas, sim, elas aconteceram. Foram nos bairros, foram, eu participei de algumas. Inclusive, em algumas, alguns dos funcionários que apresentavam essa audiência pública, explanavam o plano diretor de que forma ele seria construído, eles estavam muito mal preparados e não conseguiam passar a mensagem. Tanto que as pessoas entendiam que lá naquele momento elas deveriam estar pedindo, e pediam sobre lâmpada, sobre bueiro, sobre quebra-mola. Então, a gente vê que a própria comunidade, ela não teve esse retorno, esse feedback da administração de dizer, olha, no teu bairro era assim, podia se construir assim, poderia se fazer assim. Agora, a partir de agora, tal e tal rua vai ser assim. Porque é essa linguagem que a comunidade entende. Não adianta, numa audiência pública, em horários que a gente sabe que 90, 95% da comunidade não pode se fazer presente, que nós vamos esclarecer isso para a comunidade. Então, eu realmente, eu vou votar, eu vou votar até porque a gente sabe que nós apresentamos uma emenda onde nós sabemos que nós podemos alterar, depois que o plano for votado, se alguma coisa a gente vê que estiver muito fora daquilo que a gente entende como o melhor para a coletividade, não o melhor exclusivamente para pequenos grupos ou para uma determinada pessoa. Eu vou votar esse projeto, mas com tristeza. Porque quando eu retornar hoje, eu vou ter que dar uma resposta para essas pessoas que me ligaram, que estavam na enchente, onde a água nunca bateu, elas vão me perguntar, mas e como é que vai ficar? O que vai acontecer? E eu vou ter que dizer, olha, a gente não sabe, nada foi feito. Seria isso, senhor presidente, muito obrigada. Obrigado, vereadora Neca. Com a palavra, o vereador Sérgio Luiz Kinnipal. Boa tarde, senhores vereadores e vereadoras, vereadora, público presente. Pois é, estamos na bandeira vermelha e temos uma situação que me preocupa muito desde o início, que é a questão da falta de entendimento entre os poderes desse país. Nós não temos um projeto de enfrentamento a essa pandemia, infelizmente. Nós temos um governo federal que diz uma coisa, um governo estadual que diz outro, governos municipais que dizem outro. tanto que está havendo uma série de manifestações, soube há pouco, que parece que houve uma reversão da bandeira aqui, não sei se é verdade. Mas esse desentendimento entre o executivo, de vários níveis, é que acaba trazendo essas dificuldades para as pessoas se entenderem. Se o executivo não consegue se entender, imagina os coitados das pessoas que estão aí, à mercê da contaminação desse vírus. E só para os senhores terem uma ideia, os números atualizados aqui do Vale, dia 9 de julho, há um mês atrás, quatro semanas atrás, aqui eu anunciei para vocês que nós tínhamos 40 óbitos na região. Hoje nós estamos com 64 óbitos na região. São 60% de aumento dos óbitos na região por coronavírus. Ah, é um número pequeno. É pequeno porque não é na minha família. Agora, na família do outro, é enorme, é absurdo, porque é alguém que era muito amado, alguém que era muito querido, que acabou falecendo. E nós estamos com uma taxa de ocupação da UTI que era de 40 naquele período, em torno de 60, 70% de ocupação agora, nesse momento. Então, nós não estamos falando de algo que não existe. Está aí. A respeito da água, vereador Rambo, realmente, a gente tem visto muita reclamação, mas muito pouca ação, muita explicação e pouca ação por parte do Executivo com relação à falta de água. É absurdo que, em termos de pandemia, as pessoas tenham que lavar suas mãos, é recomendado que as pessoas tenham que lavar suas mãos com sabão e não tem água nem para lavar a mão. A falta de empatia que existe por alguns setores me deixa estar recido, porque não é mais só a Corsã. E por mais explicações que possam dar, Centenário, por exemplo, que está havendo essa reclamação, é a água da Prefeitura, que está acontecendo lá, a falta dos moradores estarem reclamando a respeito disso. Então, nós gostaríamos que fosse resolvido isso de uma vez por todas, que se dessem menos explicações e agissem mais. Porque não adianta aí dar a explicação. Tem que ir lá e justificar, e fazer a coisa realmente resolver os problemas que estão sendo trazidos pela população. E a respeito do plano diretor, rapidamente, muitas pessoas estiveram envolvidas nesse plano. São quase dois anos de discussão. Todos nós aqui estivemos envolvidos nessa discussão. Ampla discussão a respeito do plano diretor. Todos nós sabemos da importância do plano diretor. Todos nós sabemos da importância de votarmos nesse plano. Agradecemos a todas as entidades e pessoas que estiveram juntas também, elaborando e discutindo esse plano. Mas tiveram erros iniciais muito graves. Foi trazido algumas emendas para essa casa. 22 emendas foram discutidas amplamente, modificadas, ajustadas, entregues para a Secretaria do Planejamento. E o secretário da época, ao invés de pegar essas emendas, incluindo o texto que era o combinado aqui na reunião, ele não fez e mandou de volta, vocês que se virem. Se não fosse isso, esse plano já tinha sido votado em 2019. Então, se ele não foi votado em 2019, muito foi por incompetência do Executivo, que deixou de resolver o problema e mandou o pepino de volta para que os vereadores resolvessem. De lá para cá, mais 25 emendas entraram nesse projeto. É um projeto cheio de penduricalhos, com muitos problemas. Não foi levado em audiência pública para os bairros, para explicar as modificações que vão acontecer nos bairros. Isso eu venho dizendo desde o início. Eles ouviram as pessoas, mas não levaram de volta as modificações. E agora a gente está diante de um cenário que o próprio vereador Fabiano trouxe, e a vereadora Neca trouxe, vários vereadores aqui trouxeram, que é a questão da enchente. A cota de 27 autorizada pelo atual plano diretor foi ultrapassada por essa enchente. E já tem advogado atualmente buscando as vítimas do alagamento para que entre na justiça contra a municipalidade. Nós estamos aprovando aqui um projeto que está com problemas graves na definição da cota de enchente. E nós precisamos resolver isso com urgência, porque as pessoas vão começar a entrar contra o município buscando ressarcimento por perdas por conta da enchente. E já tem gente procurando os flagelados, as pessoas que foram atingidas. Então, não é brincadeira. Nós não deveríamos estar, eu acho que nós não deveríamos estar votando esse projeto hoje, que nós deveríamos dar um pouco mais de tempo para resolver essas pequenas coisas que não foram resolvidas e que, bem, vamos acabar votando o tal do projeto, mas que vai ficar coisas para serem resolvidas e coisas graves vão ficar. Obrigado, vereador. Vereador, por favor, assumir a presidência, controlar o meu tempo e as minhas palavras aí que eu vou manifestar. Assumindo a presidência, passo a palavra para o vereador Lourival. Boa tarde a todos e a todas. Tenho um requerimento que eu queria manifestar, que aproveitando que o vereador Sérgio falou em esquentes, aí no bairro São José, próximo ao campo de futebol, próximo ao parque Professor Tebal do Díquio, que tem vários terrenos baldios. Estou sugerindo um requerimento, pedindo ao município que adquiram esses terrenos e ampliem tanto o parque quanto o campo, para evitar que venham famílias desconhecidas do nosso município, que vão ocupar esse espaço, comprar esse espaço, e vai criar um problema para o município, mais adiante, e para eles próprios. E a gente sabe que isso acontece muito em Lajeado. Chega no parque do Díquio, que ninguém imagina aqui de fora, que vai ter cinco metros de água na enchente que deu a passada, próximos cinco metros. Então, é uma solicitação que eu gostei de manifestar, e tem várias áreas que o município podia também desenvolver áreas de lazer, etc., para embelezar o município e evitar esse tipo de invasão. Uma referência ao plano diretor, eu vi que alguns parecem que estão me criticando, de uma forma boa, de uma forma legal, mas estão criticando a tabela. Penso eu que um ano e meio do plano diretor nessa casa era um tempo muito, um espaço bom, e um tempo grande para os vereadores, nós todos vereadores, estudarmos o plano. Nós tivemos aí um ano, quase um ano e meio, para estudar o plano. E tivemos a oportunidade, desde que entrou o plano na casa, de a gente fazer emendas. Eu não participei de todas essas reuniões que teve na Câmara, que eu não estava na Câmara, mas a gente acompanhava via imprensa, e quem era convidado para vir para cá. E os vereadores tiveram o tempo suficiente para colocar suas emendas. Quando eu assumi aqui na presidência da casa, com a aprovação dos colegas, uma das primeiras ações que eu fiz foi botar prazo para as emendas, prazo para analisar emendas e prazo para a votação. Foi dada essa oportunidade novamente. Veio a pandemia, suspendemos o trabalho, na volta, foi colocado na época, que a gente ia marcar um espaço para análises das emendas e para a votação. Então, acho que todos os vereadores que deveriam ou achavam que deveria ter uma mudança no plano do diretor, eu, o Lourival, penso que tiveram tempo suficiente. porque essa casa aqui, a mesa diretora, ofereceu toda a ajuda possível para os seus vereadores estudarem o plano, onde, há 15 dias atrás, até a própria CEPLAN e a CEAVAT se colocaram à disposição dos vereadores para discutir e analisar as emendas. Então, nada me convence que os vereadores não estão preparados hoje para votar o plano do diretor. E, se tiver alguma alteração para fazer no plano do diretor, é costume dessa casa fazer as alterações. Fazer uma alteração responsável, pensando no seu umbigo, pensando na comunidade em si, ela cai bem. Tudo pode ser mudado na vida da gente. Tudo. É só querer. Então, temos que aprovar, porque o lajeado tem que crescer. Muitas pessoas estão querendo investir em lajeado, dependendo, esperando só a votação do plano do diretor. E investimento no município de lajeado é sinônimo de emprego. Falamos de emprego, pessoas passando necessidades. E, com a aprovação do plano do diretor, eu tenho certeza que as obras vão começar a acontecer, os investimentos vão começar a acontecer e nossos munícipes, nossos trabalhadores, vão ter oportunidade de levar a comida para a sua mesa, para a sua família, para os seus filhos. Esse é o meu pensamento. Então, eu acho que estou fazendo o nosso papel, nosso papel, não o meu papel, como Câmara de Vereadores em votar esse plano de diretor no dia de hoje. Sou parceiro também, deixo bem claro, que após a... a votação, a aprovação, espero que seja aprovado, senhores vereadores, que a gente possa, logo depois, na frente, ser reunido, discutir, e se precisar fazer alguma alteração, fazer alteração no plano de diretor. Ok? Obrigado, vereador Sérgio, pelo espaço. Obrigado, vereador. Devolvendo a presença, o vereador Lourival. Ok. Então, vamos para a ordem do dia. Nós só temos, então, um projeto. Por favor, Cláudio. Senhor presidente, por questão de ordem, ali, se a gente quiser retirar alguma emenda, só depois, a hora que vai para a votação, as emendas, como eu faço? Pode pedir agora. Posso pedir? Quero retirar da emenda 35, que acrescenta a palavra com o único do artigo 50, lá, 35. 35, só para anotar ali, para depois. Obrigado. Por favor, lê a emenda, então, 35, secretário. Retirada pelo autor, o vereador Paulo. Senhor presidente, isso vai ser votado uma por uma, ou vai ser votado em... Depende dos vereadores. Eu até quero organizar agora aqui, para como a gente vai votar aí. Obrigado. Sr. Presidente, eu sugiro que seja votado o projeto em bloco com todas as emendas. Senhor vereador, nós temos 46 emendas que a retirada agora do vereador Paulo Torli de uma. Pergunta aos senhores vereadores, podemos votar em bloco as 46 emendas do plano diretor? Ok? Ninguém contra? Ok. Então, acordar entre todos os senhores... Todos leram as 46 emendas, e sete emendas? Ah, eu não sei, mas... Com certeza. Acordado com todos os 15 vereadores que as emendas vão ser votadas em bloco, menos que foi retirada pelo vereador Paulo Torli a 35. Por favor, vereador Hans. Sr. Presidente, de igual forma, eu peço a retirada da emenda 03 do vereador Mozart, a pedido dele, porque a emenda 30 proposta pelo vereador Hans e por mim, pela NECA e pelo Schaefer, contempla contempla. Vou botar na ata, por favor, por solicitação do líder e do governo, o vereador Mozart pediu para retirar a emenda 003. Essa emenda, só desculpa, se tratava do que mesmo? Eu não peguei. Como é que é? Ela se tratava do que? A emenda dele? Se tratava da alteração do planetor da rua Lothar Felipe Griste, que era do setor, ele estava propondo 1, zona 1, 2, zona 2. Eu vou pedir para o secretário ler a 35 003 para clarear para todo mundo. Lê a 13 e lê a 30. A 13, a 30 e a 35. Só um momentinho, deve ter mais alguma retirada aqui. Tem. Nós vamos ler todas? Não. O vereador, porque está difícil encontrar, tem tanto papel do plano diretor. Depois, o vereador interessado pode procurar a secretária que ela vai mostrar. Ok? Posso buscar? Sim. Não, ele estava propondo a rua Felipe Griste, no bairro de Draula, como zona Z2. e nós, os vereadores aqui, vereador Ranzi e Areleno Dalmoro e eu e o Marcos estamos propondo zona 1. Tranquilo? Ok. Ok. 47 menos 3, 44. Com acordo de todos os senhores vereadores, eu boto as 44 emendas em votação. Vereadores a favor, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifeste. as 44 emendas do plano diretor aprovado por todos os senhores vereadores. Por favor, senhor secretário, lê. Só uma emenda que foi da prefeitura, recente, não é? Aprovado junto. Sim, 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 que altera o artigo 8º. O artigo 8º, é do plano. Só uma questão de ordem. Uma questão de ordem. Tem uma emenda proposta pelo vereador Rambo que também mexe com isso. Quando é que ela entrou? 2019, né? Desculpe, vereador. 2019. Não, entrou, a prefeitura entrou pelo modo eletrônico. A nossa entrou nesse dia, a nossa entrou dentro do prazo. 2019. Então está. Trata do mesmo assunto. Então, está aprovado. Trata do mesmo assunto. Está aprovado. Mas o prefeito encaminhou o ofício nesse sentido. Só que alguém lá na prefeitura não deve ter lido, porque senão não deveria ter feito a emenda dessa forma, né? Porque, né? Alguém de lá não deve ter lido. Não, era inclusive exigência por alguns vereadores que se ensinaram. Não, não sei, eu sei, eu sei. Alguns vereadores entraram em contato, pediram para modificar o artigo 8º e ele foi aceito pelo Poder Executivo e pediram para mandar um ofício aqui para casa e foi feito. Senhor presidente, para que o senhor faça da maneira mais correta, as emendas que foram aprovadas são todas aquelas que não foram retiradas previamente. A Cláudia está me antecipando aqui que alguma emenda também foi retirada antes, então essas que foram retiradas nós não aprovamos, ok? Mas qual é que foi retirada e que não foi comunicada mesmo? Ela me antecipou aqui que a 20 deve ter sido retirada pelo Mozart à época. então só para deixar o texto correto na nossa ata que vem todas as emendas que não foram retiradas previamente pelos autores conseguem ser aprovadas. É a 20 ok? A 20 também foi retirada na época Sim, sim, foi retirada inclusive ela nem consta na relação de hoje. Certo? Todas aquelas... Não consta as 44? Não, não, não. A 20 não consta junto porque foi retirada na época. Tá? Só reforçando para não ficar com o texto errado. Foi retirada a 20 e a 21 ele disse aqui, ó. E a 21 também? 21 também. Foi retirada agora a 21 e a 21. Mas todos nós lemos, né? Dia 16 de dezembro segundo o vereador Mozart. Só um momentinho estou chegando lá. Está aqui, ó. Está anotadinho aqui, ó. E a data que ele retirou foi dia 16 de dezembro retirada pelo autor a 20 e a 21. Porque a 1 contemplava já. o mesmo conteúdo. A 21 não tem escrito em cima a retirada, tá? Se ela foi retirada é porque a 1 contempla. Ah, tá. Então tá. Ok. Entendo ter sido votadas as emendas já pode ser votado o projeto. Por favor, a leitura do projeto. Não é isso, vereador Waldir. É para que o texto do que vai ser votado na próxima ata não tenha incorreções. Sim. É isso. A menos que vocês queiram de qualquer maneira. Não, não, não. Então... Vamos deixar esse prazer para o senhor fazer a leitura. Obrigado. geralmente eu faço isso. 80 páginas para ler. Não, não. Só a mensagem justificativa. Eu queria lhe poupar. É o meu projeto, né? Eu queria lhe poupar. Estou tentando achar a mensagem justificativa aqui. Para mim não teria problema porque eu ia relembrar de novo, né? Está no final. No final. Para o senhor seria novidade, né? Justificativa ao projeto de lei, número 36 de 2019. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminhamos a apreciação dessa casa legislativa ao anexo projeto de lei que institui o plano diretor do município de Lajado, Rio Grande do Sul. O Estatuto das Cidades, lei 10.257 de 2001, trouxe as bases para o planejamento dos municípios e tornou obrigatória a criação do plano diretor para cidades com população acima de 20 mil habitantes. Mais do que isso, a lei regulamentou os artigos 182 e 183 da Constituição Federal e buscou criar instrumentos para que as cidades pudessem determinar diretrizes para orientar o crescimento urbano, o uso e a ocupação do solo. Falar sobre planejamento urbano na cidade de Lajado não é novidade. A cidade já busca organizar seu território por meio de legislações urbanísticas desde o ano de 1973. quando os primeiros mapas que buscavam organizar as tipologias de construção da cidade foram elaborados. De lá para cá, sempre houve preocupação por parte dos gestores em ter regramentos para que a cidade pudesse comportar o crescimento que apresentava e desejava até o momento no qual o Estatuto das Cidades foi criado e passou a definir especificamente o que deveria constar no plano diretor das cidades. Fato esse que motivou a elaboração do plano atualmente em vigor pela Lei 7.650 de 10 de outubro de 2006. Em 2017, iniciou-se a revisão do plano diretor de Lajado quando se percebeu a necessidade de reorganizar o nosso território nos aspectos relacionados ao uso e ocupação do solo com vistas a sustentar o crescimento que desejamos e que deve continuar acontecendo em nossa cidade. Para que um projeto com essa importância e magnitude pudesse ser levado adiante, a ideia foi reunir toda a comunidade, as entidades e os profissionais da área para que o novo plano diretor de fato refletisse os anseios e as responsabilidades que uma cidade que deseja se projetar para o futuro precisa considerar. Desta forma, como primeira medida foi realizada a contratação do arquiteto Ewenio Perim que por 12 meses acompanhou os trabalhos realizados pela Secretaria do Planejamento e trouxe importantes informações e questionamentos sobre o modelo de crescimento territorial que nossa cidade gostaria de ter para o futuro. Durante esse processo uma parceria com a Univates foi firmada na qual a Universidade forneceu sua estrutura técnica e profissionais para auxiliar nos inúmeros levantamentos construções de mapas temáticos e proposições que funcionaram como base de estudos para a proposta que hoje se apresenta. Como forma de incluir a comunidade nas discussões durante o processo de levantamento de informações todos os 27 bairros da cidade foram visitados com realização de reuniões comunitárias de modo a explicar a importância da participação das pessoas na elaboração do plano diretor e coletar informações que pudessem ser úteis no momento da formulação de propostas. nas mais de 30 reuniões comunitárias a bairros com mais de uma associação foi possível perceber o desejo que todos os moradores possuem pelo desenvolvimento ordenado de nossa cidade e por medidas que atenuem os possíveis efeitos negativos que esse crescimento possa trazer de modo a proteger os reais e importantes indicadores de qualidade de vida por tanto tempo nos empenhamos em perseguir e alcançar. Todas as colocações realizadas nesses encontros foram levadas em consideração mas o pensamento do que o bem coletivo se sobrepõe ao bem individual foi, deve ser e sempre será norteador para a efetiva tomada de decisão sobre determinada proposta. A equipe formada pelos profissionais da Secretaria de Planejamento coube a tarefa de fazer a releitura da legislação municipal e tantas outras existentes Brasil afora de modo a verificar o que poderia ser retirado ou acrescentado na lei atual para que ela pudesse estar à altura dos desafios da nossa cidade e que pudesse entregar mais clareza e segurança para aqueles que desejam morar ou investir em nossa cidade. Foi, antes de mais nada, um período de aprendizado no qual cada discussão eram debatidos temas importantes para a nossa cidade sempre com um olhar de zelo por tudo que conquistamos até aqui. Outro importante parceiro cujo auxílio foi fundamental para o presente projeto de lei é a CEAVAT Sociedade de Engenheiros e Arquitetos do Vale do Taquari a qual de maneira voluntária apresentou-se como um ator essencial para que as propostas pudessem ser amadurecidas e desta forma representassem aquilo que a nossa cidade precisa para continuar o seu desenvolvimento. Cabe também especial destaque à participação que o Sinduscom teve durante todo o projeto sendo um parceiro constante nas discussões em prol de um plano que beneficiasse a todos os lajadenses. Além da participação em eventos e reuniões o Sinduscom realizou a contratação do Escritório de Arquitetura Biosplena o qual também estudou nosso território e formulou importantes embasamentos que serviram de apoio para as decisões que foram tomadas para a apresentação do presente projeto. Além das reuniões com entidades específicas do setor vários encontros foram realizados com a participação de entidades de representação civil de modo a explicar o que estava sendo estudado e qual era o teor das propostas que seriam apresentadas. O Fórum das Entidades como importante elo entre Prefeitura e entidades da cidade sempre se mostrou prestativo às disposições para discutir os principais temas que o projeto abordava entendendo seu papel fundamental dentro da sociedade como provocador de mudanças necessárias para o nosso desenvolvimento. Outro fator importante para a construção de um plano diretor transparente e aberto à comunidade foi a abertura do Escritório do Plano Diretor no qual era possível tirar dúvidas e apresentar pessoalmente sugestões para a elaboração do plano. Nesse local eram expostos os relatórios e estudos desenvolvidos e realizadas reuniões com profissionais e empreendedores do novo plano. Foi em discussões como essa que surgiu a ideia de realizar o seminário que durante um dia inteiro no qual foram levantadas uma série de questões importantes para a continuidade dos estudos e a formulação de propostas. permitam-me repetir. Foi em discussões como essa que surgiu a ideia de realizar o seminário que ocorreu na Univates no dia 6 do 9 de 2017 e contou com a apresentação multidisciplinares durante um dia inteiro no qual foram levantadas uma série de questões importantes para a continuidade nos estudos e formulação das propostas. Essas etapas demonstram como a rediscussão do plano diretor de uma cidade complexa como Lajado envolveu o máximo de atores possíveis para que as discussões pudessem ser profundas e resolutivas. A importância do tema levou nossos veículos de comunicação a fazer parte desse processo seja noticiando desdobramentos a cada etapa do projeto seja elaborando matérias para informar sobre o teor das mudanças seja em entrevistas questionando as alterações deixando a população se expressar seja em eventos criados com o propósito específico de discutir os temas que traziam mais dúvidas e questionamentos. O próprio nome do projeto Mapa da Cidade elaborado pelo jornal A Hora proporcionou a oportunidade de estarmos novamente nos bairros escutando a comunidade e explicar as mudanças que estavam sendo estudadas para cada região. Por fim cabe mencionar o importante papel que as quatro audiências públicas realizadas durante esse período tiveram na concepção do presente projeto. Elas foram a base para que de forma formal as propostas que estavam em estudo fossem apresentadas à comunidade. A cada audiência percebia-se o amadurecimento das propostas e por vezes necessidade de alteração de outras, levando sempre em consideração o princípio da gestão democrática que o Estatuto das Cidades prevê. O plano diretor que se apresenta nesse projeto de lei busca manter a organização do nosso território definido através de regras claras como o crescimento e desenvolvimento deverão ocorrer. Além das mudanças de ordem urbanística, todo o trabalho desenvolvido buscou melhorar a apresentação das informações que serão utilizadas pela comunidade profissionais e empreendedores. Partimos da premissa que o plano diretor precisa ser de fácil entendimento sem as atuais complexidades que geram dúvidas recorrentes e discussões desnecessárias. Na busca pela manutenção da qualidade de vida que tanto nos orgulhamos, propusemos um território que tenha ocupação mista, ou seja, locais onde as pessoas possam ter acesso a diversos produtos e serviços sem a necessidade de grandes deslocamentos para centros comerciais consolidados. Essa realidade faz com que as necessidades básicas possam ser supridas dentro de seus próprios bairros, gerando inclusive emprego para essas pessoas que no longo prazo não precisarão se deslocar para outras regiões para trabalhar. Dentre essas mudanças, algumas se destacam. Revisão completa do item 1. Revisão completa do mapa de zoneamento, redefinindo os zoneamentos existentes na cidade e buscando dar um sentido de uniformidade entre as áreas com ocupação semelhante. O novo mapa de zoneamento está completamente georreferenciado, facilitando a pesquisa de zoneamento pelos contribuintes e a emissão de certidões de viabilidade, diminuindo a necessidade de deslocamentos até a Prefeitura para obter informações. Item 2. Revisão completa do mapa de sistema viário, verificando quais são as vias que precisam estar traçadas por lei para que a cidade possa ter mobilidade urbana, que tanto deseja e quais elas precisam, com o passar do tempo, ser alargadas para facilitar os fluxos. Revisão completa da tabela de controle de edificações, onde estão apresentados os índices construtivos e características que a construção deve obedecer. A nova tabela apresenta de maneira clara o que cada zoneamento permite, sem a necessidade de múltiplas tabelas que geram, geravam confusão, até para os profissionais mais experientes. Item 4. Previsão legal para o estatuto de impacto de vizinhança, que será posteriormente regulamentado através de lei específica, para que os impactos de grandes empreendimentos possam ser analisados previamente e eventualmente mitigados. Item 5. Previsão legal para a outorga onerosa, compra de índices, que será posteriormente definida através de lei específica, para que os empreendedores tenham a possibilidade de incrementar o potencial construtivo do seu lote através da compra de índice. Segue o texto. Temos plena consciência de que Lajado continuará crescendo e se desenvolvendo e para que isso aconteça de maneira organizada é necessário um plano diretor que oriente de maneira assertiva como isso deve acontecer. É preciso saber aproveitar todas as características positivas que fazem da nossa cidade um expoente do crescimento, mas, mais do que isso, ter a capacidade de impulsionar esse desenvolvimento através do correto uso e ocupação do solo, tirando proveito de todos os aspectos positivos que dele nos traz e mitigando ao máximo seus possíveis efeitos adversos. Planejar uma cidade para as próximas gerações requer muito trabalho, busca aprofundada de informações e um grande esforço para idealizar aquilo que desejamos para o nosso futuro como comunidade. O plano diretor é e deve seguir sendo um orientador do processo de planejamento permanente e dinâmico da cidade, com o objetivo de ser norteador do desenvolvimento da nossa lajeada para os próximos anos. É um projeto que indica as aspirações de nossa comunidade, estabelece prioridades para garantir o desenvolvimento sustentável do município e permite a nossa cidade seguir crescendo, tendo como sempre a meta, tendo sempre como meta a melhoria da qualidade de vida da nossa gente. Diante das argumentações acima expostas, solicitamos a apreciação da proposta pela Casa Legislativa. Atenciosamente, Lajeado, 8 de abril de 2019, Marcelo Calmo, Prefeito. Projeto em discussão, vereador Blau, vamos lá. Quem quer discutir? Vereador, salve. Rambo. Ranzi. Valdir. Sérgio. Alguém mais? É isso? Vamos acordar dois minutos para cada vereador? Dois? Ok. Então, por dois minutos, o vereador Valdir Blau, uma palavra. Senhor presidente, caros colegas, é realmente um projeto muito complexo e dizer aos senhores que eu fui um dos defensores para votar ele hoje, porque nós estamos sentindo algumas dificuldades na área da construção civil. Como nós estamos vivendo uma pandemia, as pessoas querem construir, as pessoas querem dar emprego e as pessoas precisam trabalhar. Isto é uma das razões. Dizer que o projeto começou errado na contratação, senhor presidente, do Perim. Cidadão esse que não conhece Lajado, veio aqui e levou o dinheiro embora. Acho que esse dinheiro devia ter sido investido nas entidades do município. pessoas com conhecimento na área aqui do município de Lajado, talvez do Vale, mas não de Toledo, uma pessoa que não tinha conhecimento. Acho que não cumpriu o papel dela pelo valor que ela recebeu. Isto foi o primeiro erro. Segundo erro foi as audiências públicas. Elas não aconteceram de acordo como deveriam. primeiro não tinha um profissional da área lá para explicar para as pessoas. Quem conseguia discutir eram bairros onde aparecia algum profissional da área na reunião. Porque nos demais locais eu participei de algumas as pessoas pediam lâmpadas lixeiras, alguma melhoria no bairro, o que menos elas entendiam era de plano diretor. então isso eu presenciei, isso eu vivi, eu vi a dor rambo lá em Olarias, eu fui a alto conventos, mais difícil ainda explicar para as pessoas lá, agricultores, o que se tratava de um plano diretor, eu só pedi para eles lá não deixar fazer loteamento em alto conventos, porque realmente não é o local para abrir loteamento ainda. Mas eu entendo, senhor presidente, no modo geral, algumas melhorias sim vieram nesse projeto, acho que o fundamental nós poder fazer alterações, eu acho que é de suma importância isso, mas de modo em geral, eu acho que alguns erros executivo cometeu, mas no modo geral o projeto ele é bom, precisamos sim aprovar ele para dar sequência principalmente na área da construção civil no município de Lajado. Muito obrigado, senhor. Obrigado, vereador Lau, vereador Salve. Senhor presidente, e mais colegas vereadores, colegas vereador MEC, e a todos os prestígio, antes, fiz questão de nos dar a palavra porque realmente estar aqui nesse momento vou votar o projeto do lei do plano diretor é uma honra que cada um de nós que está aqui no caso do vereador acredito que tem que se está fazendo claro, com algumas alterações sempre digo-se é um plano não é um instante diretor é um plano diretor mas logo ali na frente já tem muitas coisas nós abrimos aqui, inclusive emendas repetitivas eu tenho que dar um índice 1 ali no São Paulo o senhor tem na avenida eu tenho os dois lados juntos elas se completam nós temos ali outras emendas assim então a presença do prefeito a partir agora da sua análise vai ter os verbos vai ter a carta do 1 aí por se meter tem que cancelar a outra ou seja apertar nós aqui depois teremos o poder a autoridade de acatar ou rejeitar o verbo e depois entra ali na frente o prefeito daí ele pode entrar dentro da índice que nós rejeitamos algum verbo ele pode ir contra e entrar com a tinta então a caminhada é longe fora a produto a parte que nós temos que logo poder usar a vetro em uma alteração nessas questões que nós estamos fazendo mas por que que o aprovo o plano diretor hoje com tranquilidade porque ele traz avanços tá então nós temos que valorizar tudo e foi feito por essa carta tudo o trabalho especialmente dos técnicos que nos der base é isso para o que vai dar vai dar bom sim mas encaminho meu voto pela aprovação do projeto 036 2019 obrigado vereador salve vereador rando colegas colegas vereadores eu acho que o ali brau foi feliz de falar algumas coisas ali e outras coisas nem tanto mas eu concordo muito com o que ele falou nós tivemos a contratação do perim sem licitação foi um contrato de dispensa de licitação foi 250 mil reais o sinduscom fez por um quinto do valor um estudo que na realidade trouxe agora o projeto para casa essa casa mesmo esse trabalho é do sinduscom não é do perim se não fosse o sinduscom o ceabate ter abraçado todo mundo sabe o que ia acontecer o perim está lá hoje com problemas lá em Toledo lá em Santa Catarina em outros estados a gente está com problemas hoje lá na justiça para resolver e graças a Deus que o sinduscom e o ceabate aqui salvaram pode ser que dê uma ação ação judicial ainda porque tem tem boatos correndo na cidade pode ser mas a menos problemas trazidos de Toledo para cá não isso não isso está exterminado eu acho que o sinduscom deu a chamecada e acabou com esse problema aí porque quem assistiu na Consumóvel a reunião com o sinduscom podia dizer tranquilamente nós não precisávamos trazer gente de fora para fazer isso aí nós temos gente muito mais competente aqui na cidade de Lajado para apresentar isso aí foi bom esse projeto não resolve o problema do desemprego ele não vai trazer dinheiro para ninguém em Lajado não vai dar dinheiro para o Paulo Torre não vai dar dinheiro para ninguém se nós não conseguirmos produzir empreender não vai resolver nada e outra coisa nós tínhamos um plano diretor em andamento uma lei em andamento nós não estávamos sem lei só nem investia quem não quer quem não queria estava tudo disponível estava tudo pronto estava funcionando se alguém estava esperando é porque queria se adequar a alguma coisa agora não parar de investir porque não tinha lei o município de Lajado não era terra sem lei ele tinha projeto de lei sim aí eu vejo assim as pessoas indicadas para fazer as reuniões nas comunidades as tal das audiências públicas eram muito mal preparadas na realidade nem sabiam explicar o porquê que tinham ido lá muitas vezes vejo lá e olharia sei o que aconteceu lá tanto é que eu cobrava do secretário e cobro hoje ainda do que foi falado lá não tem nada no plano diretor aqui de Lajado seria isso senhor presidente obrigado obrigado vereador Hans com a palavra senhor presidente você sabe não é novidade aqui que eu sempre falo baseado na documentação que a gente tem tem algumas questões que elas empurram para fazer o plano diretor a gente tem que tomar essa atitude tem que fazer algumas alterações acho que o caso mais exemplar da necessidade de fazer alteração do plano diretor é a granja Cageria especificamente até hoje ela está situada em um lugar onde ela não pode continuar se não tiver essa alteração é uma empresa que traz muitas divisas e empregos para o nosso município foi um erro lá atrás cometido não observar essa questão aliás para uma questão de tranquilidade dos moradores lá do empreendedor a prefeitura poderia ter encaminhado no meio do caminho uma alteração da lei não fez acho que não é salutar isso para a nossa cidade não haveria um vereador que votaria contrário a isso agora nós vamos votar favorável a esse projeto isso não quer dizer que os problemas que tinham antes deixaram de existir eu quero ver qual a solução eu acredito que os órgãos da imprensa vão atrás disso buscar lá com o CAL Rio Grande do Sul conselho de arquitetura e urbanismo como é que ficou o posicionamento dele porque nós estamos trazendo nesse momento com a aprovação desse projeto uma insegurança jurídica a respeito de se pode construir se não pode construir sempre critiquei o plano de imobilidade urbana que foi contratado a parte também com dispensa de licitação e não consta dentro do nosso plano diretor mais do que isso e apesar das belas palavras que são citadas no texto de entrada a alteração que é feita no nosso plano viário é extremamente tímida é tão tímida mas tão tímida que olha duvido que tenha uma rua nova uma avenida nova sendo vista sendo projetada infelizmente essas alterações que são mesmo que norteiam o que será o nosso município lá na frente porque ninguém vai derrubar um prédio para construir uma rua isso foi analisado de uma maneira muito pequena muito pequena são questões que o Kniepof lembrava alguns dias atrás me permita estender um pouquinho a entrada da nossa cidade tinha uma construção no meio do caminho e demorou anos para se resolver isso anos é muito mais custoso não planejar é muito mais custoso esperar para ver o que vai acontecer então eu acredito que essa questão especificamente do CAL Rio Grande do Sul tem que ser buscada de maneira urgente pela prefeitura para evitar a insegurança jurídica que é algo que nós aqui completamente tememos porque ninguém quer investir comprando terreno e não poder construir muito obrigado senhor presidente obrigado vereador Hansi vereador com a palavra senhor presidente mais integrantes da mesa colegas vereadores resta assim como líder do governo agradecimento especial a todos os vereadores que entenderam finalmente que esse projeto podia ser levado a pauta estamos conscientes que novas alterações logo logo poderão e deverão ser feitas alguns vereadores estavam preocupados na questão da câmara poder emendar ou alterar qualquer coisa nós já tínhamos está aqui o Gustavo contemplado essa alteração quando a elaboração da lei orgânica a própria lei orgânica a lei é maior já segurava isso inclusive na oportunidade nós discutimos se era Maria Absoluta ou continuaria sendo dois terços a casa entendeu a Maria entendeu que prevalecesse os dois terços mas sim agradecer a todos os profissionais a todos os que voluntariamente se empenharam vieram aqui vários profissionais inclusive a Marta que participou de várias reuniões junto com a comissão aqui discutindo com os vereadores que integravam a comissão um agradecimento especial a todos que voluntariamente empresários e havia sim vereador Waldir Blau uma preocupação grande por parte de empreendedores porque tinha alguma segurança de como poder avançar e isso a partir de hoje nós temos um norte com certeza conversando com o secretário de planejamento já analisou as emendas propostas por vereadoras e viu elas várias e várias a grande maioria com bons olhos ser tranquilamente legais para poder ser incluídos inseridos no texto e aquelas que serão que terão uma dificuldade no encaixe com certeza voltarão aqui que a casa a casa novamente vai debater vamos ver a explicação do executivo e a maioria vai entender o que for necessário obrigado Obrigado vereador Valdir vereador Sérgio Kinipov eu gostaria de também agradecer imensamente todas as entidades que trabalharam e ajudaram nessa discussão além de todas as reuniões que a gente participou aqui a Ciavat Sinduscom o fórum das entidades a Univates os técnicos alguns técnicos voluntários que participaram dessas discussões principalmente a arquiteta Maria Utilia Klein e a arquiteta Marta Peixoto que foram incansáveis e participaram tanto da elaboração do plano diretor anterior que está vigindo ainda hoje que o vereador Rambo disse que o plano ainda existe nós não estamos sem lei Lajado não é uma cidade sem lei portanto não haveria uma urgência de estar votando esse projeto é uma necessidade mas não existe urgência até porque estamos diante de uma pandemia que dificultou enormemente os encontros durante esse último ano por conta do distanciamento tivemos uma troca de secretário agora há três meses trazendo toda uma situação nova porque o novo secretário não sabia do plano diretor não participou das discussões e temos o que foi chamado de insegurança jurídica tanto pelo vereador Hans como por mim com relação as ações que eventualmente vão ser vão ser perpetradas pelas moradoras dessa cidade vítimas da última enchente que foram autorizados perante a lei de construir acima da cota 27 e a cheia chegou na cota 27 quer dizer tinha uma lei que garantia que eles poderiam construir acima da cota 27 e as cheias chegaram até lá então existe a possibilidade de ações contra a municipalidade por conta desse tipo de situação que já está sendo procurada por alguns advogados como eu disse anteriormente e a questão do conselho de arquitetura e urbanismo com relação a necessidade de ter um responsável técnico por essa lei e pelas emendas também então essa discussão ainda não terminou nós temos que aguardar qual vai ser o posicionamento do conselho de arquitetura e urbanismo para estar exigindo da prefeitura ou não de acordo com esse documento que foi encaminhado por eles a necessidade de ter um responsável técnico que assine pelo plano diretor e pelas emendas inclusive mas nós continuaremos nessa discussão estaremos sempre abertos até discutindo esse plano diretor e melhorando esse plano diretor com as mudanças que forem necessárias para que ele fique melhor obrigado vereador vereador Paulo senhor presidente também a respeito do plano diretor não tem como ser quanto plano diretor eu também quero agradecer a todas as pessoas que ajudaram a elaborar o plano diretor que Hansi Sérgio e demais vereadores não vou citar o nome de todos aqui e de todas porque a gente acompanha por várias vezes a reunião nessa casa aqui mas eu não posso deixar passar em branco também o plano diretor ele foi um verdadeiro fiasco nas audiências públicas com todo o respeito que eu tenho não tinha um técnico eu fui a algumas reuniões não tinha um técnico para responder não tinha nada foi elaborado de uma maneira ridícula até e também se falar uma empresa que foi contratada sem licitação gastar 200 mil reais eu só espero que a prefeitura entre judicialmente que tenta resgatar um pouco desse recurso aí porque é lamentável então foi feito de uma maneira assim meio como se dizia os antigos a facão é bem complicado e eu espero que esse dinheiro alguma parte seja ressarcido novamente para os cofres públicos aí porque as pessoas que são dez vezes mais competentes que esse cidadão perim que estava aqui fizeram um trabalho praticamente voluntário aqui sem custo nem para o município então de parabéns sim e eu também vou dizer que eu não concordo com o Waldir Blau em algumas coisas dizer que isso vai retomar a economia do nosso município aprovando o plano diretor tomara eu quero morder a língua mas o que vai retomar a economia do nosso município da Jada é o senhor prefeito mandar para casa aqui um projeto de recuperação da nossa economia isso sim para os pequenos empresários para os pequenos comerciantes um plano de recuperação isso eu quero ver em seguida se Deus quiser que esse prefeito mande para casa eu tenho que votar a favor do plano diretor mesmo um pouco meio com dúvidas aí que nem os demais colegas mas eu espero sim que o prefeito mande um plano de recuperação da nossa economia para essa casa aqui aí nós vamos começar a fazer lajada andar de novo porque tem muitas pessoas que estão desesperadas apavoradas nesse momento aí e eu com certeza vou votar a favor do plano diretor senhor presidente obrigado vereador Paulo vereador Hernani quero parabenizar o município de Lajado a comunidade do Lajadense agradecer a todas as pessoas que participaram essa execução do plano diretor porque foi feito com muitas mãos e aqui houveram tentativas sempre no sentido de melhorá-la era necessário que fosse que fosse hoje né levado a votação e foi muito bom que ele tenha sido aprovado eu gostaria de dizer até como advogado colega Sérgio que essa cota 27 eu não acredito que prospere nenhuma ação porque nós temos que saber que nós estamos debaixo desse céu aí sujeito às intempéries e essa cota 27 à época não tinha fenômenos naturais eu acredito que um julgamento de uma ação dessa vai ser improcedente porque não foi o município que atraiu essas águas essas cheias esses ventos essas tormentas enfim essas intempéries isso vieram da natureza não teve participação administrativa para poder aumentar ou diminuir a cota que autorizou a construção a liberação de construções aqui no nosso município por isso que eu acredito que nada vai prosperar com relação a pessoas aí e inclusive acho que são de repente profissionais desinformados para tentar esse tipo de ação indenizatória contra o município eu tenho uma alegria para nós vereadores também podermos votar e aprovarmos esse projeto no dia de hoje que a municipalidade que a nossa comunidade tanto necessita e até porque na situação que é lógico que os empreendimentos vão voltar vão vir com mais força então era responsabilidade nossa dos vereadores essa aprovação essa votação e essa aprovação no dia de hoje muito obrigado presidente obrigado vereador Enani vereador Fabiano com a palavra eu quero primeiramente para avisar todos os vereadores que que estão sobrevendo nesse projeto eu sei que também muitas entidades envolvidas e queremos sempre acertar querendo ver aquele detalhe que passa no dia a dia e tem a intenção de melhorar então para avisar a todos que foram envolvidos e a todas as entidades que realmente pensaram a melhoria para a nossa cidade e a era eu acho 2017 2007 eu não remiti nenhuma emenda porque naquela época eu estava como secretário de obras mas acompanhei 90% da reunião entre os bairros e também agradeço a todas as pessoas que nos bairros elas perderam o tempo não usaram o tempo nas audiências públicas para vir mesmo que sendo uma uma melhoria na rua ou como o senhor mas tinha a intenção de melhorar e a gente absorveu muitas questões dessas ali propriamente na secretaria conseguimos atender muitas pessoas que levavam seus pedidos nessas audiências também dizer que a maioria dos pedidos que eu tinha e que eu levei no plano diretor conseguia ser atendido se com algumas os elevadores acham que não houve abertura de novas vias vai ter muita surpresa vai ter muita abertura de ruas novas ligando loteamentos e bairros inclusive eu cito a do bom pastor que não tinha uma via lateral e hoje vai ter ligando ao IP a barco do vento então um vai ver sim ligando ao ao bairro com vênus a São Vento ligando o São Vento e também fiquei muito contente que ali naquela região do barco Munhos d'Água e Bom Pastor que hoje eu moro e a gente tem que vir para o centro da cidade fazer nossas cores e lá vai se formar um centro comercial lá vai ter posto de combustível farmácia banco e etc que nós precisamos ir aqui no centro para não ver nossas questões no método do nosso barco Obrigado vereador Fabiano vereador Éder com a palavra só ligar Bom a dizer que o plano diretor perfeito não existe e são os 15 vereadores cada um pensa de uma forma que eu penso lá por barco o arido o branco pode se acordar de mim e o branco pensa lá por barco na água posso se acordar dele não existe e qualquer um de nós que a gente visse o seu plano diretor sonhos pode ter certeza que assim que ele estivesse em vigor a gente teria que transformar ele para ter alguns aviços então acredito sim Glauco que o plano diretor é melhor do que o antigo e só isso já me basta para voltar com segurança e tenho certeza que a gente vai ter que ir ajustando ele no caminho tanto o executivo como essa casa aqui tem o dever tem a obrigação de acompanhar o crescimento desse plano diretor que está nascendo hoje então a gente tem que ir acompanhando ele e ajustando onde ele precisa e vai precisar muito ser ajustado obrigado obrigado vereador noéder o último vereador escrito vereador marquinhos obrigado presidente eu quero parabenizar a todas as pessoas que tiveram envolvido nesse projeto inclusive eu tive o prazer de participar de muitas reuniões visitei quase todo o nosso território lajadense ouvindo as pessoas mas como diz o colega Éder não existe perfeito nós temos deixar bem claro para a comunidade que as coisas vão se ajustando conforme a carroça vai andando temos o dever de amanhã ou depois tudo que está aqui pode ser modificado conforme amanhã ou depois a comunidade nos procurar e achar que não está bom nós temos aqui para corrigir o que está errado e dar os parabéns e é o nosso dever temos que votar o projeto está certo que muitas coisas aqui podem ser melhoradas mas no andar acredito que vai ser tudo resolvido muito obrigado obrigado então projeto em votação com as emendas vereadores a favor permaneçam como estão caso contrário se manifeste aprovado por todos os senhores vereadores inclusive o presidente também o projeto 036 do plano diretor de lajado ok queria também agora agradecer todas as entidades que participaram a Marta Peixoto que é esposa do nosso colega a gente não pode agradecer da Maria Otília também que foram as pessoas que eu conversei estiveram sempre à disposição nesse ano que estivemos aqui na Câmara de Vereadores escolar sempre à disposição o Jairo Valano o Ranzo me lembrou aqui então todas as pessoas mas principalmente os vereadores que entenderam no dia de hoje e tinha essa discordância várias ligações hoje porque a gente não podia se reunir Lourival assim presidente assado nós estamos com dúvida aqui eu ligando para o prefeito para no fim conseguimos uma votação tranquila todo mundo concordando com o plano e todo mundo já chamando atenção que o plano pode ser modificado ou adequado daqui a uns dias então tiveram pensamentos e claro vai ter esse trâmite burocrático que é normal dos outros projetos e se por acaso executivo vetar alguma coisa nós somos aqui para discordar do executivo também não é ele vetar e a gente vai aceitar então se tiver uma boa justificativa beleza se não tiver a gente pode também fazer esse contraponto mas enfim agradecer a todos ok vamos para a votação dos requerimentos tem um destaque pedido pelo vereador Hans senhor presidente ele pode ser retirado por sua parte eu nem vou retirar porque ele pode vir aqui depois se explicar também das emendas a gente deixa ou faz todo o requerimento eu vou retirar o requerimento ok fazer a parte do plano diretor vou retirar o requerimento então votação algum destaque algum requerimento votação em separada votação em bloco então vereadores a favor permaneçam como estão caso contrário se manifeste requerimentos aprovados por todos os senhores vereadores comissões vão se reunir na próxima terça-feira então terça-feira que vem às 8h30 as comissões vão se reunir virtual ou presencial virtual e presencial ok até nesse sentido vou aproveitar para não me esquecer hoje eu fui questionado sobre a reunião presencial e virtual então vou deixar para os senhores vereadores sempre consulto o Sérgio a gente discute sempre que ele é médico eu fui pressionado para voltar a presencial ok voltemos a presencial agora tem alguns vereadores que querem virtual eu vou botar para o plenário resolver as próximas duas sessões presencial presencial ou virtual presencial continua presencial mesmo com a bandeira vermelha funcionando bem mesmo com a bandeira preta cuidado aí está com preta agora me desculpe me desculpe eu tenho que manifestar então que pelo menos seja possível que as pessoas que se sintam com desconforto estar aqui presencial possam fazer a sessão virtual a câmara de vereadores ela tem que dar exemplo para toda a comunidade gente agora mesmo o governador liberou a abertura de comércio só por conta do dia dos pais e nós estamos numa situação que aumentou o número de casos aumentou o número de a questão da insegurança da saúde quem quiser vir bom venha mas eu gostaria de ter assegurado o meu direito de participar dessa sessão enquanto tiver bandeira vermelha de forma virtual ok a gente não está dando as possibilidades para vocês entenderem virtual e presencial devido hoje a nossa o nosso equipamento não permite o áudio do plenário para a pessoa que está em casa vamos buscar vereador Sérgio durante a semana adequar esse sistema e botar presencial e virtual porque que dá para fazer as comissões virtual e presencial porque é outro sistema não vai para o face não vai então o Isma está buscando isso aí para adequar que o vereador em casa ele vai ser ouvido e ele vai escutar o que está se passando aqui ok então a gente vai definir até o final de semana aí se tiver uma forma de fazer virtual também o vereador Sérgio eu queria dar um aviso então só para me continuar aqui daí eu encerro e aí tu pode falar então na reunião ontem com o prefeito sobre o projeto de resolução só estava presente três vereadores a secretária vai passar para fazer já passar o que foi definido ok e eu recebi agora a pouco momento o gerente da Corsan avisando falarem a falta de água que Moinhos está com falta de água por um rompimento da equipe da prefeitura de uma terceirizada nos canos que leva água para esse bairro então eles estão consertando mas está faltando água no bairro Moinhos o vereador Salf eu queria junto com o que me importa em solidariedade a toda a comunidade que vai ficar trancada certo eu fui junto com o Paulo dos maiores defensores e voltar a ter a presencial mas eu peço a sensibilidade dos colegas até para nós darmos um exemplo uma semana terça-feira a gente fazer todos os presidentes virtual todo mundo já está preparado fizemos várias tranquilamente fizemos pessoal mas já votaram se não quiserem voltar atrás tudo bem mas concordo com o Sérgio que nós deveríamos estar por exemplo nesse sentido tem tempo até ter sim está bom a gente define até segunda-feira mais alguma Ranzi acho que é importante eu até desculpe não prestei atenção no seu pronunciamento que eu estava vendo a documentação aqui mas daqui a pouco o senhor tenha comentado até pela proximidade com o lugar eu tenho recebido mensagem de muitos moradores do bairro Jardim do Cedro acho que os senhores também a respeito de invasão de área pública aliás venda de terrenos públicos e atrás do novo tempo um ali na Jardim do Cedro de Santo Antônio na divisa então assim como eu estou recebendo também estou passando a informação para o ouvidor do município e tem tido reclamações de que não tenha havido resposta a respeito de quaisquer tipo de encaminhamentos para a ouvidoria senhor presidente então aproveitando a presença do líder de governo peço que desde já seja feita uma fiscalização lá para que evite problemas posteriores obrigado agora eu vou falar alguém mais quer dar um aviso só para o ranzi eu estava na estácia e a gente não conseguia mexer no loteamento com destino tem no bairro de Santo Antônio que são várias moradias várias mesmo centenas e lá é tudo com destino a rede de luz passa um metro um metro e meio qualquer um pode botar a mão perigo de morte só estava aguardando a prefeitura estava na estrada na frente desse projeto a aprovação do plano diretor que aconteceu hoje para passar aquela área de área industrial para a área residencial popular então foi aprovado hoje provavelmente o município não vai ter mais desculpa para não fazer vereador Nilson é a invasão é a terra do município e o pessoal está construindo em cima ok então convocando a próxima sessão para o dia 11 de agosto depois de ter as explicações pessoais só um minuto meio minuto rapidinho meio minuto não existe pode ser então ligeirinho passou o caderno ou não? não passou o caderno passou o caderno foi só o professor Hansen disse que não teria nenhuma via eu agradeço essa câmara porque foi aprovada a nova avenida e parte linear do Arroia Encantado que vai se afocar e vai ter toda uma possibilidade ali não está aprovado isso aqui e parabenizar talvez não é técnico mas o Rafael Zanata a condução dele nos trabalhos inclusive trazendo valorizando os profissionais foi magistral então parabenizar o Rafael Zanata por todo o trabalho agora o Gênero tem muito tempo de trabalhar mas o Rafael Zanata fez um trabalho debatão então parabenizar ele ok agora tem que abrir para os demais alguém mais quer se manifestar não? não? então convocando a próxima reunião para o dia 11 de agosto invocando a proteção de Deus declaramos encerrados os trabalhos da presente sessão boa noite a todos e aí a próxima reunião